Fala galera, professor Washington mais uma vez com vocês. Eu e a Ale aqui vamos demonstrar para vocês como progredir de maneira segura para a famosa elevação pélvica, um baita exercício para o glúteo. Mas tem pessoas que por N motivos não conseguem fazer porque tem alguma deficiência ou disfunção. Então a gente vai começar sempre com o básico. E nesse caso o básico da elevação pélvica vai ser a ponte no chão. Então a Ale vai deitar aqui. Para facilitar a organização galera, o que eu sempre peço para os alunos? Deixarem o calcanhar mais próximo do colchonete. Por que? Vai dar uma distância bem equilibrada e vai ficar um movimento muito mais limpo. Só elevar um pouquinho a ponta do pé fazendo força nos calcanhares. Algumas pessoas tem um pouco de falta de mobilidade no tornozeiro que acaba impedindo um pouco o movimento mais limpo. Então essa levantada de ponta de pé é para poder facilitar também para a pessoa. O que a Ale não pode esquecer aqui? No final da elevação pélvica é uma prancha. Então não adianta só eu pensar no glúteo estendendo o quadril. Eu tenho que pensar que meu abdômen tem que estar travado também. Porque se eu relaxar meu abdômen eu posso causar uma hiperextensão na lombar e isso pode ser que machuque a pessoa. Então ela vai fazer uma inspiração profunda. No momento que ela começar a expirar ela vai tirar o quadril do chão. Vai lá. Começou a subir, sobe forte, 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 forte. Mantém. Abdômen travado, glúteo travado. Se eu olhar aqui tem uma linha do ombro com o joelho dela. Relaxa um pouquinho o abdômen ali. Se eu soltar aqui, vocês percebem que começa a forçar a lombar dela. Então isso não é interessante para o nosso aluno. Então o máximo é aqui. Eu vou ter uma linha de ombro a joelho. Aí repete duas vezes. Inspirou. Sobe forte agora. Isso. Só mais uma. Ela começou a ir bem. Já conseguiu ganhar controle de movimento. Eu trabalhei com um range de repetições que eu acho adequado para ela fazer. Eu tenho algumas possibilidades. Eu posso fazer um trabalho unilateral. Se a pessoa não tiver nenhum problema na lombar, não tem nenhuma dorzinha, eu posso trabalhar de maneira unilateral. Eu vou ter uma exigência maior. Mas caso a pessoa tenha algum problema na lombar, eu particularmente prefiro fazer o quê? Aumentar a amplitude. Porque eu mantenho o quadril estável sem ter que rotacionar o quadril. Então nessa posição o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a amplitude para ter uma exigência maior de exercício. Faz mais duas repetições. Só o calcanhar aqui no chão. Põe um pé um pouquinho para frente. Isso. Aí. E só mais uma. Aí. Bacana. Posso estar utilizando o banco? Posso. Eu vou ter um desafio maior em aumentar a amplitude. Mas eu não deixo tanta necessidade, principalmente se o aluno é iniciante. Talvez em um aluno avançado eu pudesse utilizar uma amplitude mais alta. Mas como a ideia é eu progredir na qualidade do movimento para depois colocar uma carga, então eu saio da elevação de quadril aqui em cima do estepe para a elevação de quadril propriamente dita em cima do banco. Agora deita só com o seu ombro para cá. Isso. Pode deitar em cima do ombro aqui. Como vocês perceberam, o banco é um pouquinho mais alto. Então o que eu poderia fazer aqui? Colocar. Levanta só um pouquinho mais um pouquinho. Isso. O estepe embaixo, para que primeiro ela consiga entender de novo. Ela fez bem ali, mas ali o ombro estava apoiado. Então agora como o ombro vai estar aqui no banco, ele vai estar se movimentando um pouco. Sobe só mais um pouquinho. Eu vou deixar minhas escapulas em cima do banco. Eu vou reduzir a amplitude e ela vai executar o mesmo exercício de extensão de quadril agora, só que com o ombro em cima do banco. Vai lá. Sobe duas vezes. Isso. Ela entendeu o gesto motor? O que eu vou fazer? Levanta só um pouquinho. Eu aumento a amplitude. Desce. Deixando só. Isso. Desce o máximo e estende o quadril forte agora. Isso. Inspirei. Aí explode. Pensa que você vai fazer um carregamento. Você vai carregar e vai explodir. De novo. Aí relaxou. Conseguiu ir bem? A possibilidade de carga que é inúmero. Talvez eu colocasse uma barrinha curta, talvez um halter. Se a pessoa for um aluno com um pouco mais de força, eu posso colocar uma barra com 20, 30, 40 quilos. Isso vai depender de que aluno suportar naquele momento. Então, sair do ponto zero, da ponte ali, vir para a elevação pélvica. E daí quando eu chego aqui, quem vai demandar o quanto de carga vai ser o aluno. O ideal é que se varie uma boa amplitude de carga, porque você não vai trabalhar com repetições fixas. Você vai trabalhar de 8, 12, 15, 20 repetições. Não é só para colocar sobrecarga, é para colocar estímulo. Se você gostou desse conteúdo, dá um joinha, se inscreve no canal e se inscreve também na Pós-Biomecânica Funcional. Abraço.